Olá galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E hoje eu trago para vocês uma receita de um molhinho verde, um creme de alho Que é supimpa, gente, aqui em casa não falta, a galera sempre pede quando vai fazer churrasco E hoje eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Esse creme pode comer tanto com os petiscos, na hora que você corta a carne lá E aí o pessoal já vai colocando e molhando no molhinho Quanto passar no pão e fazer o pão de alho Olha que economia, porque pão de alho é caro, né? E esse creme, gente, ele rende demais Então se você já gostou da dica, deixa seu like aqui pra mim, combinado? Se inscreve no canal pra não perder nenhuma receitinha a mais E sim, bora pro vídeo Beijo, partiu o vídeo Vamos precisar de cebolinha sozinha picada 100ml de óleo 100ml de leite 1 suco de 1 limão 4 dentes de alho grande E tempero da sua preferência Em um liquidificador, iremos misturar o leite A cebolinha sozinha picada Os 4 dentes de alho E o tempero que você escolheu Agora que tudo ficou bem misturado É hora de acrescentar os outros ingredientes Com o liquidificador ligado Acrescente o óleo E o suco do limão Bata por mais uns 2 minutos E o nosso creme tá pronto, galera Agora é só servir e aproveitar Agora eu não sou uma escrita Ok Pff Pff If I'm on my way Oh yeah Hey Couldn't it be crazy Hey Don't you step amaze me Hey Wouldn't it be crazy Hey Don't you step amaze me Hey Couldn't it be